E tamo de volta com mais Total War Troy. Pessoas, é o seguinte, vamos vir aqui no Rizus. Agora que eu tô com carruagem, eu deveria colocar uns buffs aqui pra ele, né? Será que ganha mais velocidade quando tá em carruagem? Acho que isso daqui é um bônus maneiro. Cavalos Psívoros, Cavalos de Edônia... Acho que isso daqui é melhor. Deixa eu ver se tem armas boas, armadura de ouro, não tem muita coisa boa, não. Bom, eu me decidi que eu vou anexar a região da Macedônia inteira aqui. Eu preciso anexá-la pra continuar a minha quest. Eu não tenho... eu não tenho... não tenho opções. Eu vou desfazer os pactos que eu tenho aqui. Como a Athena deseja isso, eu vou ouvir. Isso vai impactar a minha postura? Não tô nem aí. A gente encerra aqui o acordo, não tem problema não. Pronto. A gente desceu pra Fidedigno, não tem problema. A gente... A gente agora não tem mais nenhuma relação com a Macedônia. Do ponto de vista de... é claro... Tratados diplomáticos, né? A gente ainda não tá em guerra com a Macedônia, não. Mas vamos mover esses exércitos aqui pra cá, as minhas hostes. Os filhos dos derrotados aqui. Vamos mover esses caras pra cá. Vamos ficar próximo do território macedônico aqui. Já, já a gente entra em guerra com eles. E deixa eu ver. Eu já dei uns upgrades numa cidade. Mas acho que tá na hora de atacar, né? Será que eu deveria fazer uns prédios aqui? Tô pensando. Será que eu deveria entrar em guerra com esses caras aqui primeiro e tomar esses territórios aqui? E depois subir até a Macedônia? Seria bem interessante. Só que, por exemplo, aqui só tem madeira e ouro. Ouro é um recurso que eu não tenho nenhuma geração ainda. Eu acho que o certo seria tomar Larissa, que é essa região aqui. Tomar a cidade. Apesar de que eles gostam de mim, cara. Deixa eu ver se essa facção é grande. Se essa facção for grande, eu vou ter que pensar um pouco. Eu acho que eles são fracos, hein? Nossa, eu não consigo ver o mapa, cara. O jogo não me deixa ver o mapa aqui. Olha isso. Eu tô tentando ver o mapa diplomático aqui. E o jogo não me deixa. Agora deixa. Essa facção aqui... Acho que eles só têm duas regiões controladas. Eu acho que eu posso destruí-lo sem problema, cara. Hum, eles são amigos... Ele é covarde, lobo solitário, potência menor. Eu vou destruir eles, na moral. Eu vou destruir eles pra poder unificar essa província aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui na beirada. Vamos declarar guerra contra eles. Oi, diplomacia bugada. Toda vez. Eu odeio... Eu odeio essa animação de diplomacia. Vamos lá. Guerra. Não vou chamar nenhum aliado. Adeus. Motivo de eu não chamar nenhum aliado é porque os aliados podem atrapalhar aqui, né? Vamos ficar aqui. Não tem como ver nada aqui, cara. É uma impressão minha. Vamos vir aqui. Não tem exército aqui, não? Ih, não tem nenhum exército aqui, cara. Ahn... Deixa eu ver... Eu tô com bônus de moral. Eu tô com fôlego ruim. Deixa eu tirar o cerco aqui. Eu tô com o grande caçada ativo. Não devia estar piso ativo, não, cara. Deixa eu ver se o debuff ficou. Eu tô com... Ih, tá bugado. Aparentemente tá bugado. O buff da grande caçada tá ativo. Mas eu não tô com grande caçada ativa. Que estranho. Vamos fazer um cerco aqui, então. No próximo turno a gente toma essa cidade aqui. Vamos ver se a gente não vai precisar fazer nenhuma prece com nenhum deus. Zeus é o único deus que eu apoio, né? Ele me dá uns bônus interessantes. Recrutamento do Minotauro, satisfação por aliança de defesa, esse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aliança de defesa com algum aliado. Deixa eu ver. Acordo rápido. Aliança de defesa, vamos ver. Talvez o Heitor aceite. Deixa eu ver aqui. Hum... Aê, vamos lá. Pronto, o Heitor e eu temos um acordo de aliança de defesa. Vamos lá com o Troia agora. Troia não aceita, droga. Ahn... Aliança militar com o Heitor? Não. Confederação? Não. Pacto de não agressão? Depois, vai. Eu vou sair destruindo todo mundo. Dardânia tá lá em cima. Talvez seja uma boa fazer uma... Fazer um pacto de não agressão com eles. Vamos lá. Vamos fazer um pacto de não agressão e vamos pegar um pouco de comida com eles? Ou vamos pegar ouro com eles, vai? 50. Vamos pegar comida. Vamos... Comida ou pedra, hein? Acho que pedra é melhor, cara. Pedra é mil vezes melhor. Ahn... Vamos lá. Vai. Perfeito. Perfect. Vamos lá. Meu aliado foi atacado por Ítaca. Caramba! Tá bom, eu vou aceitar. Ajudar meu aliado na guerra. Um pacto de acesso a tropas acabou? Como assim? Hum... Tá bom. Ritual concluído. Beleza. Terminamos uns rituais aqui que a gente tava fazendo. Deixa eu ver. Depois eu vou ter que refazer os rituais. O sacrifício de Gebelezes, ele tava up e agora não tá mais. A gente vai ter dificuldade em manter os nossos exércitos agora de hostes fortes, né? Atalanta merece um upgrade, galera. Deixa eu ver aqui. Construção disponível aqui. Talvez eu não precise fazer mercado de vinho, né? Definitivamente não precisa. Acho que eu vou fazer esse upgrade aqui de estante de tiro. Pra gente poder ter escaramuçadores mais fortes. Hum... Vamos lá. Eu poderia começar a saquear o território macedônico, né? Já poderia começar... A destruir tudo aqui. Não tem ninguém aqui em cima. Se eu saquear aqui vai dar um dinheiro bom. Vamos vir pra cá. Vamos violar as fronteiras do cara. Vamos começar saqueando as terras dele de cima. Com as nossas hostes. Que aí ele vai ter que subir. Aí quando eu destruir Larissa, eu subo aqui e acabo com ele. Vamos ver. Acho que já dá pra atacar Larissa. Ou a gente deveria esperar um turno pra eles morrerem de fome, hein? Pra perder pouca tropa. Acho que não vale a pena. Nesse jogo aqui os caras preferem morrer de fome do que lutar. Vamos lá. E vamos lá. Hum... Eu... Como todo mundo começa exausto... Como todo mundo começa exausto por causa do debuff que a gente pegou... Eu vou entrar com grifo e eu vou começar a causar um estrago ali dentro, né? Isso é muito ruim, cara. Começar exausto é um negócio que não é legal. Olha a velocidade do exército, como é que fica. Isso é ruim pra caramba. Eu vou matar aqueles arqueiros ali com grifo pra poder diminuir as casualidades. Pra gente morrer menos. E é isso. Arqueiro renomado é muito forte. Esses caras aqui vão acabar com o meu exército. Você tá maluco? Fora que tem esses espadachins aqui renomados. Eu vou tacar raio aqui, maluco. O grifo tá tomando umas flechadas aqui, mas ele é colossal. Ele simplesmente não morre pra essas flechadinhas. Vamos voar pra cá. Sacanagem, velho. Vamos lá. Eu vou descer. Deixa eu descer aqui com o grifo. Aí eu vou ativar a habilidade... Perro encorajador. Pra gente ganhar o... O bônus de... Sair de exausto pra entrar em... Pra entrar em cansado, né? Se a gente sair de exausto e entrar em cansado, a gente consegue correr mais. E vamos lá. Zeus! Zeus! Toma raio, todo mundo. Toma. E quando eu ataco o raio, o portão com o raio, eu tiro bastante vida, hein? Eu não tinha me ligado nisso até um tempo atrás, onde eu comecei a olhar o dano que causava. Causa um dano bom. Causa um dano muito bom. Eu vou ter muito raio nessa luta aqui. Essa vai ser uma daquelas lutas onde eu abuso do poder que eu recebi. Zeus! E abuso da minha criatura mitológica. Vamos lá, grifo patriarca. Se todos os espadachinhos estivessem na muralha, eu digo pra vocês que isso aqui seria muito mais fácil. Pronto, já finalizei todo mundo aqui na porrada. Agora vamos correr pra lá, matar os arqueiros renomados do outro lado. O grifo tá com fome, olha isso. Vamos lá, grifo. Lembrando que a gente tem que matar, né? Quanto mais a gente matar com grifo, tá bom. No final da luta, matar bastante é bom. Pronto. Esse cara parece que não apoiou Deus nenhum. Então ele não tem nenhuma habilidade pra usar na gente, né? Vamos voar pra longe aqui, pra não tomar flechada. Vamos voar pra longe. Eles tão começando a contra-atacar agora. Vamos sair. Pronto. Voa pra lá. Deixa eu juntar os espadachinhos renomados aqui de novo, que eu vou atacar outro raio. Vamos lá. Ó, ó. Toma. Toma, trouxa. Dá mais dano porque os caras têm essa armadura pesada, ferrada, né? Vamos ficar aqui tranquilo. Vamos voltar pra cá com grifo. Vamos tacar umas habilidades aqui pra ferrar os malucos. Vamos primeiro soltar o vento e depois cair em cima deles. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Primeiro a gente solta o ventinho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Solta. Acho que o vento não vai aqui, né? Agora vai. Ih! Nossa, foi pro lado, cara. Foi tortão pro lado, igual meu pinto. Não foi pra cima dos caras não, o vento. Eu acho que eu já causei o máximo de estrago possível aqui. Vamos continuar batendo aqui. Vamos bater nos espadachins agora. Caramba, os caras já estão perdendo. Victory is close enough to taste. Vamos lá. Raios! Toma, raio, trouxa. Zeus tá comigo, maluco. Zeus tá do meu lado. Tá pensando que... Ah, o grifo bugado? Será que grifo? Ele tá tentando atacar o arqueiro renomado que tá subindo aqui. Aí ele buga. Isso é muito estranho. Isso é muito ruim, cara. Eu odeio isso. É uma parada bem cagada. No Warhammer não tem esses problemas aqui. No Total War Warhammer. Pelo menos que eu me lembre, não tinha. Das vezes que eu joguei o 2 e o 1. São os problemas bem zoados. Beleza. Só sobrou 3 arqueiro renomado, meu irmão. Vamos voar de novo. Voa de novo, grifo. Sai daí. Pronto. Voei. Olha ali a quantidade de inimigo junto, cara. É pra... É pra... É pra tancar o meu ataque? Eu vou tacar um raio aqui e vou matar o montando dele. Combatente de lança usa armadura, né? Nossa, vai morrer muita gente. A IA não sabe lidar, né? Contra esse tipo de inimigo, né? Olha isso. A IA não sabe lidar contra... Contra esse tipo de estratégia que eu tô fazendo aqui. Tem um monte de espadachim na cidade aqui. Meu amigo. Que humilhação em jogo. Vamos lá, vento. Agora me parece que o vento pegou, mas não foi... Não foi efetivo como eu queria, não. Beleza, os caras estão descendo aqui. Eu vou voar de novo. Não vou ficar perdendo meu tempo no chão aqui, não. Sobe. Sobe, grifo. O que eu tenho que fazer aqui... É matar esses caras aqui. Vamos fazer isso enquanto a gente... Bota... A torre de cerco lá. Vamos lá. Já vamos começar o ataque, já. Não dá pra usar o grifo até a morte, não. Senão vai dar merda. Vamos lá. Os demais personagens aqui... Acho que eu posso fazer um exército parado aqui. Vamos lá. Vamos voar e vamos matar aquele arqueiro renomado que tá full HP ali em cima, né? Vamos lá. Toma raio. Toma raio, trouxa. O Minotauro... Pode ser usado pra bater no portão? Ele é anti-cerco, não é? Ele pode ser usado pra bater no portão. Vamos usar ele pra tancar umas flechadas... Enquanto o resto do exército vai pra cima aqui. Por que esse cara não tá quebrando o portão? Caramba, o cara tava parado ali, mano. Que estranho. Beleza. Prendemos todo mundo aqui com o grifo. Vamos tentar correr pra cima dos outros ali. Na verdade, vem pra cá. Volta pra cá. Vai, Minotauro. Bate no gate. Caramba, ele dá muito dano. Esse de 58 foi pra 68 de vida o portão. Isso é bom. Isso é muito dano no portão, cara. Vamos tacar vento aqui. Ah, mano. O vento foi pro lado errado. Eu ainda não entendi como é que funciona essa habilidade do vento. Eu acho que ela tem algum bug visual. Não sei. Vamos lá. Toma raio de novo. Eu errei a maioria. Droga. Eu tenho que ficar de olho nos inimigos pra acertar os inimigos certinho. Vamos sair daqui pro grifo não apanhar mais do que ele precisa. Vamos botar o general aqui com a carruagem dele. 82%? Cara, esse maluco aqui não vai quebrar o portão nada, não. Vamos pegar esses caras aqui e bota aqui. E bota esses caras aqui, pronto. Vocês escalam aqui. Vocês escalam aqui. Esses malucos não vão quebrar a muralha, não. Vamos vir aqui na frente. É a melhor coisa que a gente faz. Cadê o grifo? Pronto. Destruímos o portão. Vem cá, Minotauro. Vai lá, Minotauro. Diminui a moral de todo mundo em volta. Bota o herói inimigo pra sangrar. Pronto. Dá chifrada. Maluco, olha a vida do cara. O Minotauro dá muito dano, velho. Minotauro é... Minotauro é forte demais. Vamos lá, grifo. Levanta a voa, grifo. A gente tá ferrado, vem pra cá. Eu vou meter o meu general aqui com a carruagem aqui e vou acabar com todo mundo. Vamos pra cima aqui. Vamos vim pra cima dos inimigos aqui. Vai lá, Minotauro. Porradaria. Ó, ó, ó. Carruagem. Beleza, a carruagem atropelou o suficiente aqui. Vamos vim pra cá com o general. O grifo vem pra cá. Charge aqui. Vem pra cá, vem pra cá pra baixo. Tem uns carinha aqui meio... Meio preso aqui, né? Líder de homens. Dá o debuff aqui. As minhas carruagens estão sendo prejudicadas aqui. Mas a gente tá conseguindo matar os caras. Vamos atropelar todo mundo aqui que consegui. Caramba, gigante. Minotauro. Tá todo mundo lutando aqui. Vamos ativar o bônus de correr. Pronto. Tanto o Minotauro quanto o nosso herói vão atropelar todo mundo aqui quando andar. Vamos atropelar aqueles espadachinhos ali. Sai daqui, grifo. Na verdade, ativa isso aqui pra dar moral pra geral e sai. Esses caras aqui tão fazendo o que aqui fora, mano? Que eu não tô entendendo, hein? Vamos dar o debuff aqui em todo mundo. O Rizzo não quer sair do melee, cara. Pronto. Tem um carinha jogando lança em cima da carruagem. Isso é muito bom, cara. Vamos lá. Vamos atropelar todo mundo. Olha isso, doido. Vamos voltar pra lá. Pronto. Os portões são nossos aqui. Vamos dar um debuff em área aqui, ferrado. Ganhamos. GG, maluco. Foi uma bela batalha, hein? Tenho que admitir. O inimigo tancou bastante tempo aqui. A gente fez uso do grifo máximo que deu ali. Atropelamos todo mundo. Esses caras aqui, esses devotos, são muito fortes, cara. Jogam lança. Pena que não tem armadura, né? Não tem escudo. Beleza, destruímos a cidade inimiga. Talvez eu vá pilhar. Perdemos uma carruagem. Sacanagem, né? Só porque ela ficou agarrada, a gente acabou perdendo ela. Vamos lá. Preparar o ninho. Isso aqui é bom. E aqui embaixo... Isso é muito interessante. Aqui embaixo, eu vou estar fazendo... Eu vou estar fazendo o prédio... Necessário para buffar as tropas que a gente quer ter. Eu estou sem grana para trocar isso aqui. Eu acho que um templo de Poseidon... Deixa eu ver. Poseidon é o deus que melhora o bônus de carruagem, não é? Velocidade de batalha para a unidade montada em carruagem. É, é Poseidon. Eu vou precisar... Ele permite o recrutamento de ciclope também. Beleza. Eu vou precisar fazer o templo de Poseidon aqui. Vamos lá. Reparo da cidade. Aqui já tem a... Esse custo de reparo é perfeito. Vamos tirar esse daqui. Já vamos fazer aqui... Eu posso fazer esse ritual aqui. Isso é bom. Mas eu acho que eu vou estar recrutando os Arimaspos aqui. Vou precisar de muita madeira. Rapaz, vou precisar de muita madeira. Carruagem. Eu não sei se eu vou estar recrutando mais carruagens. Lanceiros Tráceos. Andrófono. Tem uns caras aqui bem fortes. Será que seria uma coisa boa? Trovador, belicista, seguidor de pan. Classe, peso média, investida furiosa. Esses seguidores de pan são fortes. Mais madeira por turno. Não tem nem madeireira nesse lugar aqui. Vamos demolir. Vamos consertar a cidade. Depois a gente vê o que a gente faz aqui. Depois a gente vê o que a gente faz aqui, né? Por enquanto não tem muito o que fazer, não. Talvez eu devesse recrutar o maluco do veneno, o sacerdote da Hydra. Seria interessante. Mas acho que não. Vamos deixar do jeito que tá. Decreto disponível. Vamos colocar o de satisfação e crescimento aqui. Pra gente não se ferrar. Será que eu consigo dinheiro pra trocar de religião? 260. Eu acho que eu consigo... Talvez eu devesse fazer mais um templo de Zeus, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ritual Trácio. Isso aqui me dá mais devoção. Tem oferenda pra Afrodite também? Por que tem oferenda pra Afrodite? Eu tenho o templo de Afrodite espalhado por algum lugar? Deixa eu ver. Ah, esse é o de Afrodite. E ele é nível 3, não é? Deixa eu ver se eu tenho outro. Esse aqui é Zeus. Aqui é Zeus. Aqui não tem nenhum. Aqui é Zeus também. Ué. Então o templo de Afrodite nível... Nível 3... Quer dizer, nível 2... Esse é nível 2 ou nível 3? É nível 2, não é? O santuário de Afrodite nível 2 já me dá direito a ter uma... Um ritual de nível 2 aqui. Oferenda pra ela. Eu não preciso ter um templo de cada deus em cada lugar. Interessante. Santuário de Zeus. Templo de Zeus. Santuário de Afrodite. Isso é muito bom, cara. Isso é bom demais. Mas eu vou ter que desfazer. Sinto muito, Afrodite. Vamos lá, meus colegas. Se precisam de pedra, eu preciso de madeira. Eu preciso de ouro. Vamos lá. 100 de ouro por 200 de pedra? 200 de pedra e o que mais? O que você quer? O que mais que esse cara quer, hein? Acho que 100 de ouro é muito. Deixa eu diminuir. Caramba, hein? Tá de sacanagem comigo. Vamos lá. Caramba, esse cara tá de sacanagem comigo, mano. Vamos lá. 300 de... De pedra por 100. E eu vou tentar dar comida pra ele. Vamos ver. Aê, 2 mil de comida. Caramba, doido. Pronto. Vamos trocar o templo daqui pelo templo de Poseidão pra gente bufar as carruagens que a gente tem. Aí sim. E sobrou um espaço pra construção que eu vou guardar. Talvez eu faça aqui um... Um negócio de visão aqui. Patrulha de Atalá. Essas paradas aqui. Mas eu não tô afim, não. Vamos só passar o turno. Na verdade, cadê aqui o pessoal? Não pode mais andar. Vamos passar. Pacto de não agressão. Olha, tá bom. Você vai me dar recurso? Construções disponíveis. Olha só. Mas as construções estão disponíveis. Eu não quero dar upgrade agora. Deixa eu ver aqui. Essas aqui, talvez. Essas aqui. Acho que seria bom fazer esse lugar pra dar visão pro inimigo não chegar e acabar com a gente. Acho que aqui eu vou dar upgrade em comida, infraestrutura, recurso. Mas primeiro deixa eu ver o lugar ali que eu dominei. Deixa eu ver. Eu realmente preciso das unidades mais fortes, cara. Reposição pra todos os exércitos aqui. Não é uma parada que eu quero. Influência sobre essa província já é minha. Esses lanceiros traços seriam uma boa linha de frente. Caramba, tem tanta variedade de unidade nessa facção. E eu fico meio sem saber o que fazer. Acho que eu vou pegar. Aqui já tem, né? Eu vou pegar o básico. Prática de tiro e tudo mais. Eu vou pegar o básico aqui. Pra poder ter os arqueiros mais fortes. Manutenção de unidades nessa província. Acho que é besteira, né? Crescimento. Mais comida. Perfeito. Essa é uma província que tem como bônus comida, né? Alimento. Vinhedo. Crescimento. Acho que eu vou pegar mais um negócio de unidade aqui. Eu não vou usar seguidores de pan. Esses caras não têm armadura nenhuma. Vamos pegar, então... Construtor de roda. É a melhor coisa que a gente faz. Recrutar umas carruagens aqui. Talvez seja a única coisa que a gente faça que vai fazer diferença pro nosso exército aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mais construção disponível aqui. Santuário de Zeus. Nível alto ali. Não sobrou mais dinheiro nenhum aqui, doido. Vermutas expiradas. Ele quer bronze em troca de... Deixa eu ver aqui. Eu não vou te entregar pedra, não. Eu quero... Eu quero que você me entregue pedra. Pera aí. Deixa eu ver. 30 de pedra por... 30 de bronze. Não. Caramba, ele não vai me entregar, não? Tá bom. Pronto. Perfeito. Toma aí, maluco. Deixa eu ver aqui. Herói não movimentado. Construção disponível na trácea. É... Tô sabendo, mas vai ficar. Agora a gente tem que começar a saquear as terras dos macedônicos aqui. Será que tem exército aqui? Tem nenhum exército aqui, maluco. Ah... Vamos lá. Macedônia. Vamos brigar. Não vou chamar aliado. Eu sou imprevisível. É isso mesmo que eu quero ser. Eu quero ser inevitável como o Thanos. Sério que eu vou perder umas unidades se eu lutar? Esse jogo tá de sacanagem comigo, né? Olha isso. Eu vou literalmente perder um... Um... Um zagueiro se eu lutar. Esse jogo é muito troll, cara. Esse jogo é troll demais com você. Eu vou ter que lutar pra não perder gente. E... Vamos lá. Já aparece aqui na porta, já. Uai, os caras não estão aqui não? Ih! Já manda todo mundo aqui. Vamos lá. Já manda todo mundo aqui lá pra frente. Já bota todos os arqueiros aqui. Eu vou atacar por esse lado aqui, mano. Já ataca por esse lado aqui todo mundo. Já vamos mandar todo mundo aqui. Não tem que ter pena não. Vamos lá. Nossa, morreu um montão no charge aqui, cara. Olha isso. Meus guerreiros do Planalto mataram um monte de machadeiro aqui. Morreu um montão de gente no charge já. Vamos vim pra cá. Enquanto o machadeiro vem pra cá. Junto do herói. Aqui a gente tá ganhando. Sai você, lanceiro, pra não morrer. Deixa eu ver. Será que vale a pena atacar um raio aqui? Vale. Vai pegar atrás. Pegou atrás, mas valeu a pena. Valeu a pena. Esse cara aqui tá chegando. O general tá chegando aqui com as tropas aqui. Beleza, flanqueamos aqui, ganhamos. O herói inimigo não peita a minha comitiva de herói. Mesmo ele sendo forte. Ele não tanca. Os caras são muito ignorantes. Tamo matando aqui os fundeiros. Tamo ganhando aqui, é nóis. Vão vir pra cá que esses lanceiros aqui vão tomar furada. Aê, ganhamos. Foi rápido. Como que o jogo não reconhece minha vitória? É impressionante, cara. É sempre assim. O jogo é muito troll com a gente. GG. Ou não é GG ainda? Não é GG ainda, cara. Aqui a gente ganhou. Mas esses lanceiros com escudo dão trabalho, hein? Vamos manter o general aqui em cima. Vamos vir pra cá com o pessoal. Esses lanceiros com escudo tem armadura? Acho que eles têm armadura. Eu vou tacar um raio aqui, mano. Eita! Jogaram uma onda na... Ah! Filho da mãe, seguidor de Poseidon. A gente ganhou. O raio matou mais dos caras deles do que a onda matou. Ganhamos, eu acho. Falta matar esse arqueiro aqui. GG. Ah, malditos. Aê! Vamos lá. Vamos pilhar. Olha quanta coisa boa. É assim que tem que ser, maluco. Deixa eu fazer um ritual de... Não tem como fazer ritual de ebelezes ainda. Droga. Vamos mudar o ritual da vontade divina? Vontade divina, não. Vamos mudar o ritual de... Como é que é o nome? O ritual pra Zeus, pra Poseidon, né? Eu só preciso que... Que o templo seja construído. Aí eu mudo o ritual. Bom, essa cidade foi devastada. Essa daqui a gente dá pra devastar também. Vamos ver. Tem um general aqui. Ih! Não vai morrer ninguém. Vamos lá. Traga eles. Perfeito, mano. Por isso que... É um desperdício montar exércitos com essa facção aqui. É mil vezes melhor só sair pilhando todo mundo, tá ligado? Pega a base. Por que eu faria um exército mais forte com essa facção aqui? Se eu posso pilhar a facção inimiga com um exército de hostes, mesmo que eles não se curem? É mil vezes melhor do que fazer um exército... É mil vezes melhor do que fazer um exército profissional, sabe? Recrutar um comandante, começar do zero. Os cara cordo, ele quer bronze, né? Ele é meu amigo. Eu deveria dar bronze pra ele. Eu quero madeira. Eu não quero mais comida. Quero madeira. Deixa eu ver. 200 de madeira. 100 de madeira. 70. 60. 50. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ô, cara. Pelo amor de Deus. Ahn... Deixa eu ver. Eu não quero te entregar pedra. Tá. Eu vou aumentar um pouquinho. Aí, pronto. Perfeito. Toma aí. Deixei ele com bronze o suficiente pra ele se reerguer. Manter os aliados unidos é mais importante. Manter as alianças funcionando. Ahn... Cadê meu exército? Cadê meu pessoal? Vamos fazer aqui uma emboscada? Eu não sei se o inimigo virar até mim. Se ele vira até mim, ele morre. Vamos lá. Olha só. O cara entrou em guerra comigo. Os dolopianos. Tá bom. Eu vou chamar meus aliados. Você vai apanhar. E o... O... O cara não se uniu a gente? Tá bom. Hum... Ok. Não somos mais aliados. Mano, esses caras são... Estão de sacanagem, né? Romperam a aliança com a gente. A gente fez de tudo pra eles ficarem fortes. Tá bom. Tá bom. Poderiam ter entrado em guerra com a gente e nos ajudado aqui. Mas preferiram não se aliar. Excedente populacional já já vai crescer. Eu acho que eu vou demolir isso aqui. Eu vou fazer um prédio de crescimento. Eu não preciso mais de ordem pública nesse lugar aqui. Aqui talvez eu precise. Não sei ao certo. Talvez eu precise. Vamos fazer esse aqui que dá alimento? Que é melhor. Por enquanto. Não, peraí, peraí. Deixa eu ver. Olha! 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 Eu acho que... Aumentar o tanto que a gente ganha de madeira aqui é melhor, né? O crescimento. Crescimento é melhor. Tijolo e barro. Vamos melhorar... Fazer uma... Um assentamento de floresta aqui. Por que esse cara não quer ser meu amigo, Heleno? Vamos lá, Heleno. Eu quero aliança defensiva com você, Heleno. Vamos lá. Eu quero aliança defensiva, Heleno. Por que você não aceitou fazer aliança antes? Desgraçado. Vamos lá. Voltamos a ser aliados militares de novo porque o Heleno é burro. Ai, ai, é muito burra. Ela recusa uns acordos muito idiotas, tá ligado? Não, não precisava ter feito... Não precisava ter desfeito o acordo com a gente. Por que eu não consigo andar? Por que o jogo não me deixa andar com esse personagem aqui? Que estranho. Meu personagem não conseguia andar. Deve ter algum prédio no lado deles que não me deixou andar. Vamos devastar essa merda aqui. Pronto, não tem mais cidade aqui. Vamos destruir a cidade dos macedônios aqui. Pra deixar de ser babaca. Aqui a gente não conseguiu impedir o cara de fazer um exército. E também ninguém atacou a gente. Vamos lá. Tem um exército full em Akalia. Olha isso, cara. Olha... Eu vou lutar com... Olha isso, atitude à grande caçada. Eu tô com esse debuff da grande caçada ainda. Como é que eu tiro esse debuff? Isso é muito ruim pra mim. Isso é um debuff muito ruim. Vamos melhorar isso aqui só porque sobrou uma grana. Eu tenho que pensar agora. Deixa eu ver se eu posso fazer um ritual. Falta um turno pro ritual de Gebelezes. Vamos recuar pra cá. Vamos recuar pra cá. Vamos ficar tranquilo aqui. Vamos ficar tranquilão aqui. Depois a gente desce com esse exército mais forte aqui. Mas por enquanto não tem muito o que fazer, não. Eu não sei se eu preciso tomar Akalia. Acho que é uma região que eu não precisava tomar. Akalia... Preciso tomar Akalia. Tá na lista também de cidades aqui. Vamos montar mais uma host. Eu acho que eu preciso montar mais uma host. Pra completar uma quest, não é? Zerinto... Kition... Acho que Kition é o território que eu... Tô mais próximo do inimigo aqui, não é? Kition. É bem aqui. Ou peraí. Dion... Meliboria. Deixa eu ver se eu posso montar uma host. Caramba, eu sempre clico errado. Perto... Acho que Kition é o território mais próximo. Vamos lá. Cinco lanceiros. Cinco lanceiros. Seis desses malucos aqui. E vou... Um machadeiro. Acho que é ruim, né? Tira um desse, tira um desse. Pronto. Dois machadeiros e mais um arqueiro. Perfeito. Ah, eu tô com grau de floresta 2. Caramba, eu não posso. Requer cinco regiões florestais. Que droga, hein? Só quando eu tiver cinco regiões florestais, eu vou poder... Essa região de Ecalia, eu acho que ela é uma região florestal. Então eu vou poder recrutar mais gente. Caramba, mano. O jogo tá parando minha... Meu avanço. Deixa eu ver aqui os rituais que sobraram. Nenhum. Só no próximo turno. Vamos passar. Nível de culto com Poseidon. Subiu. Fizeram uma atividade hostil na... Olha quantos agentes tem aqui. Caramba. É só começar uma guerra contra os caras que entope de agente. Vamos lá. Carruagem nível alto. Besteira. Vamos pegar... Stand de tiro. Isso é muito bom. Eu realmente preciso de unidades fortes nessa região aqui. Deixa eu ver como é que tá o culto com Poseidon. Perfeito. O culto com Poseidon tá subindo. Acho que eu já posso trocar aqui no ritual, né? Vamos fazer um ritual de Gebelezes. Pronto. O culto de Zeus eu vou tirar. E vou fazer o culto pra Poseidon. Perfeito. E isso vai ajudar a gente a subir com o novo deus. E eu não vou precisar mais de bônus com Zeus não, sabe? Satisfação, influência. Isso é besteira. Por enquanto não é o que eu quero não. Deixa eu descer aqui. Agora sim, maluco. Eu vou devastar todo o território dos caras aqui. Eu só vou ter dificuldade na hora de colonizar eles, né? De volta. Vamos vir pra cá. Não tem mais ninguém aqui? Não tem mais nenhum inimigo aqui, cara. Interessante. Permutas expiradas. Buscar acordo. Eu preciso de pedra. Eu preciso de stone. Pedra. Construção disponível. Ah, eu pôr de nível aqui? Eu desfiz a construção, né? Vamos fazer crescimento. Perfeito. Crescimento vai ajudar no excedente populacional. E tem uns caras aqui, ó. Esse cara vai tentar tomar a minha cidade, é? Vou ter que recrutar um herói pra parar ele. Não tem como. Vamos lá. Eu tô sendo obrigado a recrutar um... Um herói aqui. Caramba, eu tô sem fundos pra recrutar carruagem e grifo pequeno, né? É de sacanagem, né? Vamos recrutar o lanceiro dos campos elíseos, então, aqui. Recrutar... Recrutar o lanceiro daqui. Eu acho que essa cidade tem condições de defender com a guarnição. Esse cara não vai conseguir tomar a minha cidade, não. Talvez eu consiga equipar até uns itens desse merda aqui. Deixa eu ver. Habilidade, equipamento, armadura básica, escudo. Pronto. Arma de mão não tem. Seguidor. Ó, guarda-costas. Vamos botar isso aqui. Guarda-costas é ruim, não é útil. Vamos colocar uns itens bons. Acho que é o suficiente aqui. Pra gente segurar... Esse ataque desse maluco aqui. Depois eu vou destruir esses caras aqui, porque... Sem condições de ter esses inimigos aqui. Não dá, não. Será que eu consigo chamar o Heleno pra entrar na guerra comigo? Heleno, Heleno. Heleno, Heleno. Entra em guerra junto, Heleno. Contra... Os dolopianos. Buscar acordo. Eu posso dar uma região pra ele? Eles querem Atalanta? Não, né? E se eles me derem Antíssara? Ó, vocês me dão Antíssara. Caramba, eles querem me dar dinheiro. Não, pera aí. Caramba, eles quase trocam uma por outra. Não, não vai ter acordo, não. O Heleno é muito... Tá muito ganancioso, cara. Pô, Heleno, tu era meu amigo, cara. Vamos lá. Me parece que eu estou bugado na instância de grande caçada. Não sei como vou resolver isso. Mas vamos lá. Vamos lutar. Não temos escolha. Temos que destruir essa facção aqui. Eu tô sem a prece de Zeus e sem o raio de Zeus. Não, não vou invadir agora, não. Vamos fazer uma prece aqui pra pegar o raio. Pronto, no próximo turno eu vou invadir. Por enquanto eu não vou, não. Vamos lá. Olha isso. Ok. Ok, vamos lutar. Chegou um pessoal ferrado aqui. Vamos cair na porrada. E vamos lá. Olha esse mapa. Cala a boca, velho. Olha esse mapa, cara. Esse mapa é muito diferente. Eu não tô ligado nesse mapa, não. Só tem uma entrada, ou por aqui. Tem duas entradas. Uma é por aqui. E uma entrada é por aqui, cara. Tem um buraco. Tem buraco no meio. Uma vala aqui gigante. Caramba, doido. Meio que... Meio que não tem como se defender direito de um ataque aqui. O inimigo vai vir pra cima da gente aqui. O que será que vai acontecer? Vamos acelerar aqui. Deixa eles virem pra cima. Nossos arqueiros vão triturar esses caras aqui. A gente tá com o alcance reduzido por causa da névoa, né? A névoa reduz o nosso alcance. Tem esse problema. Vem, maluco. Os caras não andam, não. Ok. Vamos se aproximar deles aqui. Ah, não tem como andar aqui. É bem apertado. Vamos meter flechada lá embaixo com os arqueiros. Pronto. Vamos pegar um bom... Um cadinho deles ali com o arqueiro. Eles vão atirar ou não, desgraçados? Atira! Eu não acredito. Não tá no range. Eu não acredito que não tá no range. Tá trolando esse jogo aqui, né? Esse jogo é troll demais. Vamos ver aqui. Vamos lá. Agora tá no range, né? Jogo desgraçado. Vamos lá. Archeiros, desgraçados! 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 Vamos mirar nos centauros caçadores. Não tem escudo, vai morrer que nem mosca. Ó, 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 ó. Olha, tá morrendo tudo, cara. Os centauros são muito fraquinhos, cara. Vai trocar tiro. Vai, centauro. Vai trocar tiro com o arqueiro, trouxa. Ah lá, caindo tudo. Já era, morreu tudo aqui. Vamos botar esses guerreiros de clava pra fugir. Vamos mirar nessa milícia aqui com esses arqueiros. Os escudos deles são tão horríveis que os caras não tancam a flechada, não. Vamos correr pra cá. Fecha aqui. Olha uma onda. Ah, uma onda de Poseidon aqui, filho da mãe. Vamos ficar aqui pra atacar a lança aqui com esses caras. Na lateral aqui. Lanceiros aqui também, pra brigar. Vamos segurar aqui. A porradaria vai estancar aqui. Vamos mandar os machadeiros aqui. O general, não sei se... Eu vou mandar o general porque a milícia é fraca. Então o general tá lutando com eles, é uma coisa boa. Eu queria poder mirar lá nos centauros sem morrer. Será que eu consigo? Vamos tacar aqui no meio. Com nossos lanceiros aqui. Tá indo, tá dando bom, tá dando bom, doido. Vamos mirar aqui com... Com os agaeiros aqui, tá dando certo. Vamos vir atrás aqui dos centauros. Deu certinho aqui, cara. Vou mirar no general aqui. Miramos com os lanceiros ali. Perfeito. Vamos passar aqui com os caras aqui. Conseguimos. Porradaria estancou e a gente ganhou. Vamos mirar nesses centauros arqueiros aqui. Ó a lança voando. O barulhinho de lança. Tá morrendo todo o centauro, tudo. O cavalinho caindo, o Pocotó caindo no chão. Muito engraçado. Deu até uma travadinha, ó. Beleza, deu certo aqui. Agora é o seguinte. Eu acho que eu vou voltar pra cá com o meu exército. Pra gente se defender das próximas ondas dos inimigos, né? Vamos vir pra cá com todo mundo aqui. Porque não vale a pena. Eu vou matar esses caras com machadeiros aqui. Porque... Eles estão de bobeira aqui pelas costas, né? Mas vamos mover nosso exército pra cá. E vamos continuar matando os inimigos aqui. Se eu conseguir correr pra cá com os meus guerreiros, eu tô feito. Eles tomaram o controle de um guerreiro meu. Corre pra cá. Roubaram um guerreiro meu, cara. Corre pra cá. Corre pra cá. Vamos meter flechado aqui. Esses caras aqui e o general aqui não vão voltar. Eles vão tudo morrer. Eu não quero perder ninguém, cara. Eu não quero perder ninguém. Charge aqui. Charge aqui. Charge aqui. Pronto. Perfeito. Vamos vir pra cá com os nossos zaqueiros que eles conseguem mirar lá embaixo. A única coisa boa. Estamos ganhando aqui. Lutar com cuidado, galera. É o lema. Vamos vir pra cá. Cerca aqui. Pronto. Ganhamos aqui. Esses espadachinhos aqui tem que vir pra cá. Vamos mirar aqui com os zaqueiros. Vai morrer todo mundo aqui. Olha isso. É tudo fundeiro, mano. Adeus, fundeiros zaqueiros. Ganhamos. Sem cavalaria, demos uma surra nos caras. Será que a gente consegue matar os líderes? Acho que a gente consegue matar eles. Vamos ver. Ter roubou os dois é GG pra gente. Será? Será? Acho que não vai morrer ninguém, não. Esse aqui talvez. Aí, boa. Hades has claimed the enemy... Boa, morreu. Os dois. Perfeito. Vamos pegar a moral. Bônus de moral. Preste de Zeus atendida. Olha só. Roubei do inimigo uma parada, uma lança. Vamos atacar aqui. Vamos saquear essa cidade aqui. Ou vamos devastar, hein? O que vocês acham? Acho que devastar é melhor. Deixa eu ver. Pilhar ou devastar? Caramba, não vale a pena fazer nada aqui. Vamos devastar pro inimigo não voltar. Pronto, só sobrou uma cidade da Macedônia ali. Eu vou invadi-la com tudo. Vamos ver. Tem um exército fraco aqui. Eu vou matar ele. Ahn... Vitória acirrada. Vamos lá. Eu perco o machadeiro, mas não tem problema, não. Me dá o sangue. Roubei a arma do cara. Maluco, que humilhação. E vamos destruir a cidade. Devastar. Pronto, acabou. A Macedônia ainda não tá destruída. Mas o território é meu. E os caras tão tudo morrendo de fome aqui. Morreu tudo de fome. Vou tomar a cidade. Pronto. Espoliar e ocupar. Perfeito. Perfeito, doido. Destruímos os pelas guiotes. Destruímos os inimigos aqui. Conseguimos bastante bronze. Aí sim, hein. Bronze por influência. Bom, no próximo episódio a gente vai tá subindo aqui. E eu vou tá destruindo a Macedônia. De uma vez por todas. Falta só dois territórios aqui. Seletron e Argos Orésticos. Eu vou subir e vou acabar com esses malucos aqui, mano. E deixa eu só dar upgrade aqui nas coisas aqui. Mais comida. Pra gente não ficar sem recurso. E é isso aí. O culto com Poseidon tá subindo aqui. Olha só, cara. Deixa eu ver como é que tá aqui os rituais. Tem ritual inativo, né? Recurso de construção. Mais devoção. Mais satisfação. Mais recurso pra tudo. Vamos pegar isso aqui? Bendineia. Que quando a gente for construir coisas baseadas em madeira, a gente vai gastar menos. Perfeito, mano. Vejo vocês no próximo episódio de Total War Troy. Onde eu vou tá invadindo o que sobrou da Macedônia, coitados. Coitadinhos dos macedônicos, né? E... Fui!